Olá a todos vocês Meu nome é um nome muito estranho Eu me chamo Lúcifer Lúcifer, estrela da manhã A palavra Lúcifer vem de luz, aquele que brilha Mas por que realmente eu recebo esse nome? Por que meu sobrenome é estrela da manhã? O que tem a ver comigo? Fui convidado para vir a esse programa babaca Vim falar um pouquinho sobre mim, sobre a terra Sobre o que aconteceu comigo Quando fui criado Onde estou agora e o que eu estou fazendo Bem, espero que todos vocês gostem E se não gostar, problema de vocês Dizem que tem uma tal uma vinheta agora Então, puxa a vinheta É, estamos aqui novamente Vim a convida do Robério Santos Debater um pouquinho sobre quem eu sou Eu recebi muitos nomes Beuzebú Capeta Saci Diabo Demônio Monstro Mas realmente você sabe Quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Voltemos para o princípio dos tempos Quando meu pai, Deus me criou Ele me criou com asas gigantescas Ele me criou com a figura mais perfeita da história No mundo angelical Não existiu outro tão perfeito quanto eu Mas, para o pecado existir Teve que ter um começo O início de tudo Eu me rebelei Não porque eu era forte o suficiente Mas, eu achava que podia ficar no lugar do meu pai Então, ele, por punição, por minha rebelião Me tornou um anjo caído E fui mandado para aqui Para esse planetinha Mesquinho e nojento Lotado de pessoas Mal caráter Vocês me dizem que eu sou mal caráter Mas, sabe por quê? Porque essa mídia nojenta Sabe o que ela faz? Ela me pinta todo de vermelho Me joga num universo quente Todo cheio de fogo Destrutivo Até pontas Colocam em mim Mas, o pior de tudo não é isso O pior do meu rabo Dizem que eu tenho até um rabo pontiagudo Tudo isso para assustar Mas, claro Eu, Lucifer Vindo à Terra Como estou Eu não viria Assustando Eu não viria como Em dezenas de filmes Em dezenas de livros Ah, para começo de história Nós temos A Divina Comédia O Dante Alighieri Ele simplesmente Transformou O universo Do inferno Em uma mera caricatura É um dos meus livros Predileto Não digo diferente Que Dante Seja louvado Mas, os filmes Revistas Inclusive, tem uma revista Meu nome, Lucifer Qual a graça De colocar Lucifer Em uma revista Em quadril Vocês me digam Qual a graça Que há De colocar Meu nome Na revista Então, eu vim para a Terra E, no primeiro instante Eu percebi Que ela existia Um homem E uma mulher Eles jogavam lá Um paraíso Chamado Éden E fui lá tentá-lo É Primeiro eu tentei Eva Caiu de boa Comeu a fruta proibida Foram expulsos Mas tem um cara Aquele ali Aquele foi difícil Encontrei Jesus Cristo No deserto E não foi fácil Convencê-lo E não consegui É Meus amigos Minhas amigas Creio que eu não Seja mais o predileto Do meu pai Nunca mais voltei Para os céus Perdi minhas asas E hoje Eu sou a invocação Do que há de mal No mundo Perdi minhas asas E ganhou o poder O lado oposto Cine diabolos Nulos deus Sem o mal Deus não existe Eu sou a personificação Do mal Você não acredita nisso? Pergunta a qualquer pessoa Quem sou eu? Pergunta a essas Tralhas De pastores Que usam meu nome Para amedrontar Criancinhas Para amedrontar Cristãos Pessoas que Oh Eu tenho medo Do diabo Medo por quê? Se são os próprios Homens Que se destroem Se matam Não é meu nome Às vezes É o nome daquele Em nome de religiões Que não temos Nenhuma ideia A quem eles realmente Veneram Se a Deus Ou se a mim Eu me cansei Eu me cansei De lutar Pelo mal Abri um bar Dei o nome De Lux E desde então Toco piano Bebo Canto minhas canções E vive eternamente Nesse mundo Então O céu não está Lá nas nuvens O inferno Não está Lá debaixo do chão O inferno Está dentro Do seu Coração E esse é o verdade Mentira dessa semana Adeus Tchau